o motor da Toyota Hilux 2021 o famoso 204 cavalos certo muito bem essa caminete hoje está com 47 mil quilômetros rodados fez a última revisão aqui conosco com 32 mil quilômetros rodados a próxima troca seria com 42 mil portanto o óleo do motor que a gente colocou Repsol 5w30 turbogrado andou 15 mil quilômetros vamos conferir o nível vamos lá então vamos conferir o nível com ele mesmo o Mr. Hilux o pai da Rebeca olha lá e esse óleo desse motor Guerreiros está com 15 mil quilômetros 5 mil quilômetros a mais do recomendado para troca na verdade eu diria 10 mil a mais caramba cara olha isso aqui Guilherme certinho olha aqui e olha lá aí ficou ótimo aí e olha aí Guilherme o nível está certinho certinho do jeito que a gente deixou e olha aí e o que não foca ali aí aqui Guilherme só o foco de novo eles vão ter certeza Guerreiros e aqui a gente vai ter certeza sabe por que essa caminheta desde ontem aqui ela chegou no final da tarde a gente já colocou no elevador ela resfriou vai já desceu todo óleo tem que descer e olha só Guilherme não deu a sua partida hoje só de conferir isso que eles olha aí ó ó olha aí e portanto guerreiros mais uma vez o óleo Repsol mostrando sua qualidade mostrando sua capacidade mais o aditivo Bardal que foi colocado aqui eu vou vou confirmar a última vez dela que a gente fez no serviço e vocês vão acompanhar todo o produto for usado nela que rodou 15 mil quilômetros certo e mais uma atualização que eu vou apresentar para vocês nesse ano aqui aquilo que eu falo para vocês de caminhonete que a gente vai se atualizando mas para isso você precisa assistir assistir esse vídeo até o final vim comigo após a vinheta E aí senhores e senhores saudações aqui que você fala Léodetão falamos direto da H Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A sim o seu canal preferido o seu canal número um assista um vídeo que você fica fã assista um vídeo que você fica fã só que você fica fã e não dá like pelo amor de Deus bora dar like vamos dar like vamos dar like guerreiros Toyota Hilux motor novo 2021 47 mil quilômetros rodados fazendo revisão aqui conosco Sério? Minha tela tá na garantia tá mas o cara quer fazer aqui gente o cara dele ele faz onde ele se sente melhor ponto Beleza vamos o seguinte vamos começar sabe como eu vou começar esse vídeo agora com aquele gás Toyota Hilux nevascamente branca olha só que isso e olha essa posição não olha essa posição aí muito bem olha o milionário fazendo a drenagem do óleo vamos lá olhar cadê gente soltou aí milionário vamos aqui guerreiros olha só 15 mil quilômetros guerreiros 15 mil quilômetros de óleo do motor aí ó né então você tá falando que esses motor tão baixando né então pois é eu falei que baixou o motor tá o 177 cavalos né esse 180 esse 204 aqui ó estamos fazendo essa avaliação dele agora guerreiros qualquer pessoa que fale que que já sabe o que esse motor tem ainda não digamos agora que vai começar a ver essas caminhonetes com 40 50 mil quilômetros rodados como já tem no canal aí uma com 55 mil tem aqui com 47 então falando desse motor aqui 200 cavalos Beleza então vocês estão percebendo aí o óleo tá bem queimado mas tava no nível o que importa que estava no nível como eu já falei isso é característica do motor também muito bom e do óleo bom olha aqui o milionário o dedômetro do milionário mas Juninho vai falar que no dedo não pode eu falo que no dedo tem que ter um aparelho eu não vou nem falar já passou a luva já passou a luva né pene pessoal pergunta mesmo muito bem milionário milionário tem a luva química guerreiros muito bem gente vamos lá toda vez que eu coloco esses vídeos assim de óleo lubrificante com 15 mil 17 até 19 mil como já aconteceu no canal aí as pessoas sempre vem com suas ideias né certo muito bem a pergunta que eu faço é você já não falar no índice de viscosidade de um lubrificante é hoje então o índice de viscosidade de reserva que confere ele manter a viscosidade em regimes severos ou até mesmo quando está assim que é sede quilometragem e o índice de viscosidade de um lubrificante geralmente as marcas prêmios como repsol que é usado utilizado aqui nesse lugar na nossa oficina águia alto-mecânico 4x4 uso e recomenda repsol mais uma prova do que eu tô falando para você da qualidade deste lubrificante jota ralux 200 cavalos uso brutal uso militar de sinopse que tem que ser que acha do gerente da fazenda ela tá mais é tá assim um coronel aposentado entendeu assim um major aposentado entendeu não tá aquele sargento de brigada ele é a diferença do uso de militar então então que isso é o olho é muito bom também não adianta o juninho o geraldo o zezinho aí o naná o nono e o o merdeiros o merdeiros quem é os merdeiros então não adianta os caras falar as postagens deles não adianta aqui guerreiros é uma é uma estimativa vocês estão vendo aqui ó caminhonete de o uso vida real sem esse negócio de de bores ele tem bônus aí dando os os pitaco dele entendeu da cabeça dele que é o pior o pior que é da cabeça e se ele pelo menos tivesse uma um respaldo de alguma engenharia não é da cabeça dele muito bem seguindo da revisão de gente mostra para vocês aquele detalhe do protocolo águia e olha a sementeira estava em cima do peito de aço olha isso olha os carpichos olha aqui o barro e olha olha aqui olha isso aqui olha isso meu Deus do céu e olha só portanto que eles olha sujeira então o que acontece eu já vi muitas revisões chegarem aqui com essas com esse pediço cheio de terra cheio de terra O pessoal não tira pra lavar Tem que tirar pra lavar E colocar no lugar de volta Aí você tira o pediaço Olha o óleo escorrendo aí, guerreiros Desde aquela hora, agora que virou fio de azeite Ainda assim, ele continua escorrendo Até virar um super fio de azeite Olha aí, mais pala de milho aqui Porque estamos na safra do milho Estávamos, né? Já colheu Já tá descansando a terra Pra próxima safra de soja Assim que começar a temporada de chuva Começa a safra de soja, beleza? Olha aí Tem a marca aqui Que foi passado um spray aqui, ó Então acho que foi alinhado esse carro em outro lugar Foi alinhado esse caminhonete Também está com os quatro pneus novos Eu acredito que seja a primeira troca Afinal, está com quarenta e sete mil quilômetros Certo? Eu acredito Que seja a primeira troca Portanto, essa Hilux aqui Colocou pneus novos com quarenta e sete mil quilômetros Beleza? Então anota aí Na sua agenda aí Vocês que estão acompanhando essas caminhonetes aí Eu tenho certeza que tem alguém que sempre faz um Um dossiê dessas caminhonetes Olha lá Eu gosto de mostrar isso aqui pra vocês ver Onde que essas caminhonetes andam Que aqui é a vida real, queridos Assistência em fazenda Sem crise Assim que chegar a Oeste Eu vou pedir as duas Oeste A de hoje e a passada Pra vocês verem a quilometragem E a gente vê os produtos Que foram adicionados nesse motor A quinze mil quilômetros atrás E aí, queridos Você vem embaixo da caminhonete E olha Quinze mil quilômetros A caminhonete está perfeita Nenhum mostrador vazando Nenhum vazamento Desiniciado Nem merejado de Nem merejado Nada Certo? Caminhonete de câmbio manual Perceba que é câmbio manual Voltada pro trabalho mesmo E aí a gente E aí a gente Vai dando aquela olhada geral Beleza, guerreiros? E claro Reaperto Lubrificação Regulagem de freio Sensacional, né, guerreiros? Então uma Hilux Nevasca mente branca Modelo novo E eu quero fazer um comentário com vocês De uma atualização Que eu já vi no motor dela ali E eu vou comparar com uma Seu nome é 20 Que tá ali, 19 20 que tá lá Eu vou mostrar isso aqui pra vocês E ilustrar Nessas duas caminhonetes Aquilo que eu falo Das evoluções Entendeu? Que as caminhonetes vão passando Ao longo dos anos E eu falo Tal ano tá acertado Com todas as evoluções Daquela geração Beleza? Daqui a pouco eu sigo Abaixar ali Eu vou mostrar pra vocês Beleza, guerreiros? Nota 10, né? Depois de um vídeo desse aí Guerreiros, fala a verdade E eu queria saber Como é que um vídeo desse Não recebeu o seu like até agora? Poxa, não considera Se inscrever no canal também Estamos chegando a 100 mil inscritos Quando o canal chega a 100 mil inscritos Fica de maior Entendeu? Aí começa a melhorar as coisas E aí você dá like no vídeo O triple C Curta, comente, compartilha E CCI Curte, compartilha, comente Inscreva-se Se inscreve aí, guerreiros Dá a sua moral Mas tem que curtir E comente Comente aí Fala aí Na sua opinião Com uma caminheta como essa Vou dar 15 mil quilômetros É sinal que o óleo é bom Ou que o motor tá bom? Ou é um conjunto dos dois? Um óleo ruim Chegaria no nível Como chegou esse aí? O milionário Guerreiro, eu sei Denômetro, o dedômetro Mas a gente pega ali A gente tem aquela Uma noção do óleo novo Do óleo velho Entendeu? Um tato Não quer dizer absolutamente nada É igual o cheiro de óleo Certo? Igual o cheiro de óleo Por que a gente acha que óleo de manual Tem aquele cheiro característico? Cheiro diferencial? As cores Que é pra ajudar na hora De identificar principalmente vazamentos Você vai saber qual óleo tá vazando Pela cor, pelo cheiro E aqui no tato De tanto tempo A gente sabe quando o óleo tá novinho Quando ele tá Perdendo viscosidade Ah, tem que comprar uma parede pra testar Pra quê? Pra quê que você quer testar Um óleo com 10, 15 mil? Pra quê? Pra saber como comportou Cara, manda pra alguém fazer Manda pra alguém Não, você não pegou agora Não vai mais Agora já desceu o óleo Da próxima de essa oportunidade Vamos ver se eu mando Pra um laboratório Aqui lá no Rio de Janeiro Não é isso? Muito bem, guerreiros Então daqui a pouco Vocês vão acompanhar aí O andar dessa revisão De 47 mil km Senhoras e senhores Muito bem senhoras e senhores Aproveitando Esta Toyota Hilux 2019 Eu vou mostrar um detalhe De uma atualização Que a Toyota fez aqui No sistema de direção É um detalhe pequeno Mas são esses pequenos detalhes Que vão compondo A evolução de uma caminhonete Ao longo Da sua geração Da sua vida útil Então Um detalhe aqui Um outro ali A gente sempre vai percebendo Isso pra mostrar pra vocês As diferenças Por exemplo Esse aqui é o Hilux 2019 Certo? Olha aqui o reservatório Do Da direção hidráulica Perceba Tá aqui a tampa Aqui assim A descoberta Certo? Tem essa sujeira em volta Aí Vamos dar uma olhada Como é que tá a qualidade Do óleo aqui Não dá pra comparar A qualidade do óleo Porque essa mulher Tem 100 mil km Não é mesmo Mas vamos lá Olha lá Preto, né? Vou até falar com a gente Pra tocar esse óleo Da direção aqui também Já vou falar Desse orçamento Mas essa caminhonete Melhoria dos projetos Olha aí Guerreiros Veja só que interessante A Tota fez aqui Com certeza Detectou-se Uma contaminação No óleo Da transmissão Através da tampa Colocar essa capa Vou mostrar pra vocês Olha aqui Deixa eu puxar aqui Olha lá Olha aí E veja a tampa Como fica limpa Guerreiros Então ó Tá vindo essa capa Aqui agora Netão Eu posso colocar Na minha Netão Eu colocaria Pode não Deve Se eu fosse você Eu colocaria Olha só Toda aquela sujeira Que o reservatório Receberia de forma direta Agora é parado Por essa capa Protetora aqui Eu tô tentando Olhar aqui Pra gente ver Um número original Pra que você possa Comprar Pra sua caminhonete Tubarão E melhorar A A vedação Da direção hidráulica Bom Não tem o número original Aqui Mas tá escrito Power steering fluido Fluido de direção hidráulica Certo É uma peça japonesa Os É hieróbicos Japoneses Não né Hieróbicos É coisa de egípcio Não é isso Então guerrinhos Olha aí A diferença Olha só Como que tá limpo O Tá mais limpo O reservatório Comparação Aquele que vocês viram ali Claro Tem uma poeirinha Aqui Tem Certo Vou até já levar Ali pro lavador Falar pro pessoal Limpar Lavar Já vamos Nessa caminhonete Nós já tira Isso aqui Já lava Já limpa Aqui E encapa ele Beleza Então diz isso Olha aí Uma evolução Que vocês estão vendo Aqui Que aí Essas pequenas Evoluções Essas melhorias Essas atualizações As caminhonetes Vão Vai melhor Aqui Melhor ali E tal E vai É Aí que chega Num ano acertado Aí fica aquele ano 2015 2015 Viu A ONU 2015 Tá toda a evolução Da caminhonete E virou ano acertado Beleza Então é isso aí O cliente já autorizou o serviço A gente já começou a fazer o protocolo águia Perceba que até a mangueira A gente tirou aqui fora Pra lavar A mangueira A tampa do motor A tampa do motor Reservatório E eu vou pedir pra passar uma água nessa capinha aqui já Já vou até instruir o pessoal A gente lavar essa capinha da direção hidráulica aqui E limpar o reservatório Beleza? Aí Guedes Deixa aqui no pacote E já vai entrar no lavador Senhoras e senhores Aqui nessa luz de 47 mil Já estamos fazendo a troca dos fluidos Guerreiros Dos fluidos É Não tem que ser fluido o óleo Diferencial Tudo Certo O milionário já soltou Deixa eu ver aqui Já soltou Queria ver como é que tava com 50 mil esse óleo aqui Ó Faz uma olhada aqui Olha ele Bem queimado já Tá vendo? Então vamos fazer a revisão de 50 mil de fluidos Como eu falei pra vocês É Faz de 50 mil Você já troca Olha aí 47 mil quilômetros rodados Certo? 2021 E aqui é aquela etiqueta Que eu mostrei pra vocês No começo do vídeo Era pra trocar 42 Portanto Essa caminhonete rodou 15 mil quilômetros Com este óleo no motor aí E claro A boa e velha troca Do espelho de roda Olha aí Mais um aqui Trocado Mesmo a 21 Troca o espelho Beleza, Guerreiros? Pois é Atualizou lá A tampinha Do resultado hidráulico Vamos Toyota Ô Toyota Atualiza os espelhos aí Toyota Senão o Dimas Fica pegando meu pé O Cedric O Dimas Galera não perdoa Show de bola? É isso aí, Guerreiros Muito bem, senhoras e senhores Vejam o protocolo Águia Foi feita a troca do óleo Da carga de transferência Estão vendo? Limpou-se os bujões Certo? Do câmbio também Foi feita a troca Foi feita a troca Do óleo da transmissão Completo, Guerreiros Feita adianteiro Traseiro E aí Marcamos território Tá vendo aqui Aqui ó Marcou território Protocolo Águia Se a gente olhar Debaixo Vai ver Que foi feita a revisão Olha o peito de aço Que eu falei pra vocês Olha o peito de aço Lavado, limpo e pintado Peito de aço Certo? Espelho novo Show de bola, né? Graxa azul Filtros novos Vamos ver o seguinte agora A gente vai dar uma volta Vai fazer um RTC nela E daqui a pouco A gente encerra o vídeo dela Beleza, Guerreiros? Não sei se vocês conseguem ver Ali ó Calça de molejo Olha lá Calça de molejo novo Nota 10, né? Tivemos tirado a alinhadora Do alinhador Que pau tá cantando, hein? Pau tá cantando Graças a Deus Ó Ralucus Preto tá fazendo aqui Uma prata lá Outros fazendo aqui Gabriel agarrado na orinha aqui Com as peças E vambora, Guerreiros Show de bola, hein? Muito bem, senhoras e senhores RTC na revisão desta Hilux 47 mil A famosa revisão de 50 mil quilômetros Aquela que eu já ensinei pra vocês várias vezes Que deve fazer as trocas De fluidos Car de câmbio e tudo Beleza, Guerreiros? Como vocês viram aí Caminhonete Mais uma vez comprovada a qualidade dos filtros Do lubrificante Repsol Rodou 15 mil quilômetros Segundo a etiqueta A não ser que o cliente tenha trocado No meio do caminho E não trocou a etiqueta, né? Existe essa possibilidade também Mas a princípio Tudo indica que sim Que é Foi a nossa última troca aqui Beleza, Guerreiros? Muito bem E essa caminhonete aqui Como vocês viram Roda de ferro, né? Ela é aquela Que eu digo pra vocês De trabalho Câmbio manual Bom, vocês viram que a troca de hora Foi de câmbio manual, né? Só que essa aqui A gente comprou a certa Ó O trio elétrico Ou melhor O vidro elétrico Como eu falei É original E a diferença, Guerreiros É muito pouca Na No preço da caminhonete Você não comprar ela já Com tudo isso aqui de fábrica Entendeu? Então você compra Quando for comprar um veículo Compre o melhor possível Na versão que você quer Pra não ter que fazer Porque realmente é meio É meio confuso Meio, a gente não consegue entender Qual que é a lógica De você Não comprar uma caminhonete Com os vidros elétricos De fábrica E mandar instalar em acessório Porque geralmente Fica dando problema depois Sempre fica dando problema Então coloca tudo original Já vem original, beleza? Então vocês viram aí Caminhonete Foi feito um pacotão De 50 mil Chega lá A gente vai fazer aquela Daquela finalizada nela E vamos checar tudo Beleza? A gente vai encerrar o vídeo Embaixo ali Vocês viram Os guerreiros Marcaram o território ali Sensacional, né? Escovaram os bujões ali Nota 10, guerreiros Então é isso Caminhonete Como eu falo pra vocês Vocês estão escutando Algum barulho Vai ter um pedacinho De chão bem ali Vamos passar lá E eu vou ficar em silêncio Pra vocês ouvirem Algum barulho interno Caminhonete Com 50 mil De trabalho Certo? De uso militar Vocês sabem Você tem essa fazenda E eu quero que vocês ouçam Algum ruído interno Escutem Viram aí, guerreiros? Nada Não é tão Escutem um tique-tique É Eu já te peguei da outra vez Da vermelha Não peguei? Então Isso aqui também tem rádio Olha lá Aí o piso do rádio ali Fica fazendo um barulhinho Só A caminhonete A parte da caminhonete Aqui, painel Tudo, guerreiros Inteira Beleza? Então, guerreiros Muito bem Vamos lá encerrar Esse vídeo Mais um serviço Top Gun E vocês gostam muito do RTC, né? Esse teste aqui é só O teste pra entrega mesmo Não fizemos um serviço De freio, por exemplo Que foi necessário A troca O assentamento O pré-assentamento Do sistema de freio Tá ok? O alinhamento Já tinha sido feito Na loja de pneus lá Vocês viram Foi colocado pneus novos nela Então, também indica Que foi a primeira troca De pneu Nessa caminhonete A Hilux De 200 cavalos Rapaz, a puxada dela E vamos falar a verdade Câmbio manual É outra vida Né, guerreiros? Tudo bem Câmbio automático É confortável É a nova vibe É a nova mentalidade Do mercado É o padrão De mercado Câmbio automático Isso não se discute Mas o câmbio manual Ele é visceral Ele é orgânico Você pisa, rapaz E vai É outro nível Viu? É isso aí Vamos lá Vamos chegar na oficina Lá E encerrar o vídeo E vai Tchau, tchau. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Como vocês viram aí, a baba de águia. Milionário fazendo aquela conferência final ali, certo? E como eu falei pra vocês, guerreiros, olha só. O pneu que tava nela. Eu tenho quase certeza, devido a essa quilometragem, eu tenho quase certeza que é a primeira troca. Ó, a primeira troca que o cliente fez aqui, ó. O TWI tá aqui, ó. Tá vendo o TWI aqui, ó. Ele já fez, o meio alcançou, ele já trocou o pneu, ó. Antes do TWI, ó. Quase um milímetro antes aqui, ó. Bom, né, guerreiros? Então, ó. Vou pro esse pneu, esse pneu dweller. Eu acredito que vem original da Hilux, esse pneu aí. Botou esse outro dweller de outra medida aí. Esse aqui é o dweller HT. E esse aqui é o dweller AT. Esse aqui é um AT, que tinha nela. E esse aqui é um HT. Certo? Eu tô vendo a data do pneu ali, ó. Naquele pneu ali, dá pra ver a data dele certinho ali, ó. Décima sexta semana de 2021. Aqui, ó. Dessa décima sexta semana de 2021. Então, eu acredito que esse pneu, sim, seja a primeira troca dele. Com 47 mil, portanto, nesse regime brutal aí, 47 mil rodou os pneus originais da caminhonete, beleza? Claro, a não ser que esse cliente tenha colocado pneu novo, quando tira, né? Às vezes o cliente, o pneu que vem original de fábrica é um pouco estreito, ele prefere mais fino. Enfim. Mas eu acredito que é a primeira troca de pneus. Entendeu? Beleza. Muito bem, senhoras e senhores. Olha a revisão pronta nesta Hilux 2021. Com um motor novo. Eu comecei a apreciar aquilo que o milionário falou, tá vendo? O protocolo águia. Quando a gente aplica, você vê a diferença. Fito de ar, moldura, fito de combustível. Óleo da direção hidráulica, certo? O filtro do escante que tá lá por baixo. Entendeu? Então, guerreiros. O que eu quero dizer com tudo isso aqui? Que é mais legal assim, eu acho. Falei, você prefere o carro assim que você vê a diferença? O que vocês me falam? E claro, neste vídeo vocês descobriram uma atualização da Toyota Hilux. Olha aqui. Uma capa protetora para o reservatório da direção hidráulica. Aí você puxa aqui, ó. Puxa bem aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Push. Ou melhor, pull. Puxa e empurra em inglês, né? E ó. Olha a direção novo. Que beleza. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha só. Olha só. E aqui ele mesmo, o apresentador MIG. Então, guerreiros. Netão, vou colocar na minha, netão. Pois é, coloca aí. Eu não descobri o número original dessa peça aí, mas vai na concessionária e fala que você quer a capa. Ó, tira um print dessa tela agora aí, ó. Tira o print aqui, ó. Vou botar até o dedo aqui, ó. Vai. Tira o print agora e fala que você quer essa capa aqui, ó. Vai lá. Está vendo? Você tira o print e fala que você quer essa capa. Beleza, guerreiros? Beleza. Olha, o apresentador MIG. Portanto, desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA. Tira o canal. 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 Tira. Portanto, desta maneira, nós encerramos. Aí, ó. Agora, ó. Olha quem está caindo aqui agora. É só ele, ó. Aí, ó. Só o apresentador MIG. Olha aí. Vamos ver. Vamos encerrar o vídeo agora, vamos. Vamos encerrar o vídeo. Então, guerreiros, desta maneira, depois dessa fatiqueza, olha aí, quer fazer fatiqueza, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A, Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, abraço. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri